Olá, Joelma gravou ontem à noite, quarta-feira, o seu primeiro DVD solo. A cantora recebeu Ivete Sangalo, Solange Almeida e cantou também com seus filhos, Natália e Yasmin Iago, na gravação do disco que leva o seu nome. O evento ocorreu na Casa de Espetáculos Coração Sertanejo, em São Paulo. Durante o show, a cantora usou três looks diferentes, um todo branco, um curto azul vestido e um outro maior na cor verde. A vocalista não abriu mão das tradicionais botas de cano longo. Com Ivete em enredo da Grande Rio no próximo carnaval, Joelma cantou Amor Novo. Já com Solange, integrante da banda Aviões do Forró, soltou a voz em Mulher Não Chora. Veja um trecho do que rolou na gravação. O que foi a rejeição do seu nome? Algo doce, algo doce, algo doce, deseja resistir a sua elfa. O que foi a rejeição do seu nome? 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 Então eu te peço Se eu não veio Sem você Sem você E eu te esquecer Venha a ver com as mãos e não precisa sentir seu carinho É a paixão É a punha de nós que é o amigo de Deus É a paixão É a paixão É a paixão